Eu coloquei uma carne. Olha a minha carne. Essa carne é minha. É minha, acabei de colocar, Mariana. Ai, caiu agora. Eu peguei uma carne perdida. Essa era a minha carne? Cara, essa aqui era a sua carne, não era? Não. Essa aqui é a minha. Mas quem é essas duas aqui? Falta pra mim que eu como. Olha aí, que para de mexer. Isso aqui é a minha linguiça. Mas quem era? Essa linguiça então era a sua. Queijinho, pãozinho. E aquela é minha. Merda, caiu no meu bolso. Uma briga aqui. O queijinho tá bubuiano. Bubuiano, bubuia. Cadê o moço que toca uma música bonita? Foi embora? Já pra casa? Ah não, vai tocar agora de novo. Tchau. 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 Tchau.